Salve, salve galera, tô aqui na Praça da Matriz Mostrando a movimentação de domingo à noite Fim da missa aqui na igreja, aqui da Praça da Matriz Caminhão do bombeiro ali embaixo O pessoal do bombeiro sempre tão por aqui galera Nos domingos, tão aqui E o pessoal da defesa civil também Da defesa civil não, é bombeiro civil Os bombeiros civis sempre tão aqui também Quando não é aqui é na Praça dos Pirulitos pessoal Vou andar aqui, só pra mostrar pra vocês a movimentação de domingo aqui Geralmente a movimentação de domingo é mais fraca O pessoal vem mais do sábado pro domingo Domingo pra segundo o pessoal vai trabalhar na segunda-feira Aí evita mais beber alguns né Alguns evitam beber Mas no sábado pessoal, aqui é mais agitado Principalmente nos bares que tem em volta Se eu não me engano na quinta também é muito agitado aqui Quem tá vindo pra cá Pra Cratel espaciar É um bom É um bom ponto galera Pra quem gosta de comer Pra quem gosta de tomar uma cerveja Aqui em volta tem Aqui do lado também tem barzinho de sushi Barzinho que vem de sushi Tem Lá do outro lado da igreja Vou mostrar pra vocês também Tem mais bares Tem restaurantes aqui em volta também E é isso aí pessoal Vamos mostrar aqui pra vocês Me jogando bola ali embaixo Eu pensava que está mais movimentado Mas comparado aos outros dias Está bem parado pessoal Aqui nas mesas ali Tudo vazia Não estão 100% cheias Aqui os pula-pula ali embaixo As crianças brincando Galera mais uma vez Muito obrigado pra vocês Que estão curtindo aqui o canal Estão seguindo Estão deixando os comentários Estou tentando deixar o canal O mais movimentado possível pessoal Desculpe um barulho Qualquer coisa aí embaixo Por conta que eu estou aqui na rua E faz barulho mesmo galera Não tem como evitar Ali onde está aqueles carros parados Ali é restaurante Ali Onde está Azul Vende espeitinho Mas lá embaixo também Vende sanduíche Onde está ainda aquele carro preto ali Sentido praça do barrocão Vende sushi Então pra quem está chegando aqui na cidade Quer comer E quer ficar tranquilo Tem Aqui a praça Cidade pequena Geralmente o movimento está nas praças Mas Tem outras ruas também aqui Mas aqui em volta É onde tem o Os movimentos Vou botar o drone um pouquinho pro lado Pra mostrar pra vocês Pena que Hoje não está tão movimentado Pra me mostrar melhor Ia gravar no chão Mas vou gravar só aqui por cima mesmo Pra mostrar pra vocês Como é que está a movimentação aqui Correndo de medo de voar aqui Tem Tem muito fio aqui Coloquei ele um pouco alto Pra Dá pra mostrar Pense no bichinho que chama a atenção de criança Pessoal É drone Na hora que eu começo a soltar É uma ruma de menino em cima de mim Agora pra eles é um brinquedo Né E quando eu era criança também Eu não podia Meu sonho era ter um helicóptero Daquele brinquedo Então eu entendo eles Geralmente quando vem falar comigo Eu mostro pra eles O drone Como é Ali galera Onde está aquela mesa ali Aquele monte de mesa ali É movimentado Tem música ao vivo sempre Dia de quinta Se eu não me engano E dia de sábado Se alguém souber Me corrija aí nos comentários Ali embaixo os dogões Como eu já mostrei pra vocês Ali o corpo de bombeiros Corpo de bombeiros ali Galera mais uma vez Muito obrigado Pelo comentário de vocês Pelo like Se Deus quiser amanhã tem mais vídeos Se não sair amanhã Depois de amanhã tem Vou fazer o máximo possível Para deixar o canal movimentado E quanto mais eu posto vídeo Mais engajamento o canal tem no Youtube Então Quanto mais vídeo melhor Melhor pra vocês matar a saudade Melhor pra mim Todo mundo ganha pessoal Mostrando aqui Muito vazio galera Eu pensava que ia estar mais movimentado Pelo fato de ser domingo Mas a movimentação mesmo É no sábado e na quinta-feira Fica muito cheio aqui pessoal Mais uma vez Desculpem aí o barulho Estou no meio da rua É inevitável Estou até tentando falar alto Por conta do Do barulho Mostrando aqui Para finalizar Eu vou dar uma subida aqui Com o drone Dar uma volta Na cidade Na cidade Só mostrando galera Não tem como dar uma volta Com o drone na cidade toda não Vou só dar uma girada Mostrando a cidade Só jogando bola Brinquei muito aqui na minha infância Criou eu que todo mundo Aqui do canal Já Brincou aqui nessa praça Eu jogava demais bola aqui Na época das lan house Que ninguém tinha celular em casa Que a gente tinha que acessar Lá na news center Quando terminava a minha hora Lá e os meus amigos A gente jogava bola aqui Na praça Não tinha esse tanto de árvore Na grama A gente jogava na grama mesmo pessoal Os cachorros começaram a latir aqui Galera dando a subida agora Para mostrar a cidade Mostrar a praça da matriz Muito bonita galera A praça Não sei se é porque eu sou aqui da cidade Mas eu acho ela Uma das mais bonitas aqui da região Dando voozinho aqui Mostrar agora o entorno da cidade Mostrando agora o entorno da cidade É isso aí galera Cidade muito bonita Bem iluminada Tem muitos pontos amarelos De luz de porte Creio eu Creio eu não A prefeitura já era para ter mudado isso Eu acho que é meio ultrapassado Essas lâmpadas amarelas Tem muita lâmpada branca Mas Boa parte é amarela Na minha rua mesmo As lâmpadas são amarelas Dos portos Não sei se eu estou enganado pessoal Mas eu acho que é meio ultrapassado isso aí Galera se vocês curtiram Deixa o like Valeu Falou Fui galera Até a próxima